Esta letra é recordando uma pescaria que eu fiz e ao mesmo tempo homenageio meus companheiros de pesca Taraíra fiscando, jundiaba e liscando a piava pulando atrás do lambari Noite luarada, barraca armada, com a companheirada eu me diverti O fogo ardendo, chaleira fervendo, a canha correndo de mão em mão Lagoa potente, barraca na frente, tomava bem quente o meu chimarrão E é com gaitinha de oito baixo esta letra também, minha gente Madrugada surgiu, mas nada se ouviu, companheiros dormiu ao redor da fogueira Eu não quis dormir, fiquei por ali, monota, senti a lua companheira A água parada, não houve mais nada, em coisas passadas chorei recordando Lagoa sem vento, ouvindo lamento, no meu sofrimento segui recordando Lembrei com saudade, minha mocidade, na flor da idade, meu primeiro amor O primeiro ensejo, meu primeiro beijo, o primeiro desejo, a primeira dor Doce, bela e pura, linda criatura, não cumpriu a jura e fez infeliz Os tempos da vida, vivi na bebida, curei a ferida, mas não sou feliz Saudades ainda, nesta noite linda, que tão cedo o fim da companheiros vem Todos levantando, em dueto cantando, de mim afastando lembranças de alguém Rotei nova isca, o peixe belisca, viava a irisca, ficou na prisão Tive quatro dias, nesta pescaria, buscando alegria pro meu coração